Tem uma pergunta aqui também O José Luiz Bueno O senhor treinou com o mestre Pedro Hermetério? Claro Pedro Hermetério é uma lenda Pedro Hermetério Eu tenho o maior respeito Pedro Hermetério Pedro Hermetério era o urso de Castro Pedro Hermetério era o urso de Castro É o nome dele Diz que tinha uma guarda difícil também de passar É verdade, não é? Sabe qual era o apelido dele? Era Homem-Quiab Você já viu dizer que alguém pulasse corda deitado? Ele Hermetério pulava corda deitado É um fenômeno, não é? Ele fazia um marco Metinha, passava E pulava corda deitado Era o único na academia que fazia isso E... É... E... E aí... E aí... Eu...